Bom pessoal, então iniciando mais uma caminhadinha hoje aqui Me desculpe aí se a câmera estiver vibrando um pouquinho aí rapaziada Porque eu ajustei aí o suporte Espero que tenha ficado bom aí Bom, rodando 2,5 km para fazer uma coleta aqui pessoal E aí no vídeo de hoje aqui é bom sempre atualizar esse papo né rapaziada Mas qual que é o melhor veículo para trabalhar com fretes regionais né Ou seja, fretes locais Bom, quando eu comecei pessoal Eu comecei com uma Montana, ano 2014 Branquinha, comprei em leilão E comecei a meter marcha aí nos trampinhos rapaziada E realmente uma caminhonete aberta é o melhor carro para começar a trabalhar Rapaziada, não importa a marca O carro estando bom para você trabalhar, você vai trabalhar tranquilo Não importa o ano rapaziada É só divulgar o trabalho Certo, Saveiro, Estrada, Montana, Pampa, Currier É, Picape Corsa É, o que mais Bom, eu acho que, e entre outros né, dos semelhantes né Caminhonete pequeno, você tem pouca grana Você arrumou um carrinho desse com um precinho legal Deixou ali, arrumou, comprou um precinho mais em conta Porque tinha algumas coisinhas para fazer Deu uma ajeitada no carro Já dá para começar a trabalhar rapaziada Ganhar um dinheiro Dá para fazer isso Eu comecei com a Montana É, uma caminhonete dessa aqui Eu me atenderia perfeitamente Se eu só tivesse ela Trabalharia de boa Ia virar uma moeda com ela Principais locais para você anunciar O pessoal sempre me pergunta rapaziada Google meu negócio Frete local rapaziada Para quem me conhece mais tempo Sabe que mano, eu rodava a cidade inteira E eu me reinventei no transporte E eu trabalho somente na minha região rapaziada A vez ou outra eu vou num lugar longe Mas para levar para a minha região Certo, eu prefiro o fretezinho local mesmo Tá, hoje em dia Eu achava, né Eu pensava na minha cabeça Que eu tinha que rodar São Paulo inteiro realmente Para poder fazer um dinheiro Mas na verdade não rapaziada Dá o frete local Dá para você ganhar um dinheiro Fretezinho rápido Como esse que você Esse aqui que vocês vão acompanhar agora Mas o melhor carrinho Para começar Para quem está começando Mano, é caminhonete aberta Rapaziada Fiorino já é complicado Para esse tipo de trampo Né Cangu Né Part Nesse carro fechado É complicadinho Para você começar com esses trampos Carro aberto Você vai ser mais feliz Se você estiver iniciando Beleza E aqui se carrega de tudo Né Mano Desde a carga que uma Fiorino leva Até uma geladeira Mano E outras coisas maiores Geladeira Uma cama box Então esse carro aqui Ah, Tony Eu só quero atender empresa Cara É Você atender Empresas de forma regional É um pouquinho mais difícil Rapaziada Local ali Né Mais difícil Dá para você iniciar Porque os caras Já tem uma Geralmente eles Ou tem veículo próprio Ou já tem Ou trabalham com aplicativo Outras coisas O fretezinho regional Que eu falo aqui É que nem eu estou fazendo Cliente final Sem aplicativo Certo rapaziada Google meu negócio OLX Facebook Presença em todas as redes sociais Com muita foto Tá ligado É isso rapaziada Você tem que fazer Investir dinheiro Investe um dinheirinho Rapaziada Certo Investe um dinheirinho Para quem está começando Eu acho que Aquela coisa Para quem está iniciando Mano Você fazer uma média De Vamos chutar bem baixo Rapaziada Chutar bem baixo Tá Você fazer uma média De 100 contas Aí por dia Eu estou falando 100 contas por dia Mas elas por elas Tá rapaziada Dia que não fecha o frete No outro dia Você faz 3 No outro dia Você não 3 dias Você não faz trampo Então assim Eu estou falando Elas por elas Um dia você vai fazer 2 3 No outro dia Você não faz nada Mas no montante Aí no final das contas Você acabou fazendo 100 reais por dia Beleza Chutando bem baixo Rapaziada Porque dá para fazer Tranquilamente Beleza Não é nenhum bicho De sete cabeças Fazer isso Toninho Eu não sei fazer A divulgação online Mano Plaquinha no carro E vai para a rua Rapaziada Vai para a rua Para o carro lá Já falei várias vezes Para o carro lá Com a plaquinha Com o seu whatsapp Ah eu tenho vergonha De fazer isso Perto de casa Então vai para outra quebrada Faz uma região Mais movimentada Pro próximo da sua casa Deixa o carro lá Que seja De fácil acesso Para você chegar Ou ficar dentro do carro Lá esperando Esse negócio De ficar dentro do carro É um pouquinho complicado Rapaziada Pelo menos para mim Pela experiência que eu tenho Porque as vezes Mano Você gera uma oportunidade Para se lascar Tá ligado Nada contra Quem trabalha assim Desse jeito Nada contra Quem trabalha desse jeito Mas cara Você ficar dentro do carro Esperando alguém As vezes o cara Está passando Louco Para arrumar Alguma coisinha Para alguém Para roubar Ou alguma coisa Ele vê você parado lá E ele Mano Eu vou meter o louco Nesse cara mesmo Então é muito perigoso Pelo whatsapp Pela conversa E tal Você pode até Tentar se livrar De isso aí Rapaziada Bom A rua já é essa aqui A rua já é essa aqui Rapaziada Número 328 Então É um cliente Que eu nunca atendi A princípio Ele queria ontem A princípio Ele queria ontem Rapaziada Esse trampo Não dá para você fazer O bagulho Sete horas da noite Falei Não cara Não dá para atender não Não dá para atender não Mano Só amanhã cedo Se quiser Beleza Aí Como eu ia mexer Na combosa Eu joguei Esse Esse horário aí Eu vou virar o carro aqui Eu até passei Rapaziada Só para dar um Panorama geral Aqui Como é que está As coisas Se a câmera estiver Tremendo muito Aí vocês me falam Tá rapaziada Ó Venho até aqui Passo para dar Uma migué Certo O endereço é lá embaixo É uma rua Bem movimentada Daria A noite Tudo é complicado Né meu Por isso que eu não Eu falei Não vou atender A noite não Vou deixar para atender De dia Que é mais seguro Mas aqui A noite deve estar Tudo fechado Aqui Tem oficina de moto Tem os bagulhos Então rapaziada A ideia Basicamente Era essa O carrinho aberto Para começar É mais negócio Beleza Vou lá pegar E já volto Bom rapaziada Trampo realizado Proprietário da geladeira É o mano Que está indo de moto Ali na frente Ali Jaladeirinha usada Rapaziada Então ó Mais uma compra Pela internet Cheguei primeiro Estava trocando Com a ideia Com a cliente Ela falou Aí eu perguntei Você conhece O comprador Eu falei Não Comprei pela internet Então tá bom É só para saber Qual que é Às vezes A pessoa já conhece Ou A pessoa vai retirar E tal Só para a gente ver Qual que é a origem Dos trampos Que vão aparecendo A maioria é assim Rapaziada O LX E outras coisas mais Por exemplo É um cliente novo Os meus clientes Mais antigos Rapaziada O que que Eu acabo fazendo Por eles Não é uma obrigação Do transportador Fazer isso Mas às vezes O cliente tem tanta Confiança já No meu trampo Que ele fala Doninho Eu estou comprando Um fogão Uma geladeira Uma máquina de lavar Sei lá o que seja Uma cama box Um sofá Você consegue Dar uma olhada lá Como é que está Bater umas fotos Mandar para mim E tal Eu sempre faço Esse trampo Rapaziada Quando é de pessoa Mais Na verdade é assim Quando a pessoa Que solicitou o trampo Ela não está acompanhando Eu já faço isso Por dois motivos Primeiro Para evitar Pegar o negócio E depois a pessoa Falar que Danificou no transporte E outra A segunda parte Quando a pessoa Está comprando Para mostrar Vícios Ocultos Ou seja Coisa que a pessoa Não viu na foto Certo Mas eu geralmente Eu faço isso Mas como o cliente Está acompanhando Aqui Tranquilo Mas a pessoa Estava falando Já tentaram Me dar golpe Na venda Na venda Na venda Então os caras Então os caras Então os caras fazem isso Também Rapaziada Contrata você Para ir fazer o trampo Em algum lugar E não Já pode carregar Aí que está tudo certo Aí você Vai entrar no lugar Como se estivesse tudo certo Não moça Vim carregar e tal Mas você sempre tem que perguntar A origem A pessoa está comprando Você conhece a pessoa E tal Até para ficar claro Que você não tem nada a ver Com aquilo que está acontecendo Com a transação Eu sempre falo Não sou transportador Me contratou pela internet Também E tal Você explica a situação Certo rapaziada Mas esse tipo de carrinho Aqui é um carrinho bom Para você começar Aquilo que eu falei Meu Chutando baixo Que você consiga fazer 100 conto por dia Trabalhando direto Aí você vai dar uns Uns 3 mil reais Bruto Tá rapaziada Tirando combustível Aí Aquela coisa Um dia pelo outro Às vezes no mês Aí você consegue fazer Para quem está iniciando Consegue fazer Os seus 3 mil reais livres Já tirando abastecimento Aqui em São Paulo É assim né rapaziada Não sei em outros locais Aqui em São Paulo Por mais que tenha concorrência Outro dia também Um seguidor falou Ah eu vi uma divulgação sua Eu vi que era seu carro lá Mas você falou Que cobrava 100 conto Para fazer os trampinhos Mas eu vi lá Que você estava cobrando Mais barato Já falei várias vezes Aqui no canal Rapaziada A única chance De você Se diferenciar E chamar a atenção Do cliente De repente Se você for fazer um anúncio É colocar um valor baixo Né no anúncio Colocar lá A partir de 70 A partir de 80 Tá ligado Porque Aí você está Meio que se diferenciando De algumas pessoas Nunca coloca O seu preço final No anúncio Ah eu só quero Trabalhar para 150 Aí você coloca Um anúncio De 150 A pau Vai dar retorno Pode até dar Mas com certeza De cada Uma pessoa Que entrar no seu anúncio Para solicitar Orçamento No meu já veio 10 Tá ligado A situação E aí na hora Que o cliente Envia as informações Aí você vai Mudar o seu valor Seu valor mínimo Vai partir dali Tá ligado Rapaziada É É O valor é apenas Chamariz Rapaziada Depois você vai falar Ó pra carregar Essa quantidade É Y É X Por exemplo Aqui ó Trajeto curto Rapaziada Aí eu falei Pro cara Ele veio Através de um anúncio Que eu coloquei Por 80 reais Na internet A partir de 80 conto Ele Ó pra carregar A geladeira Não sei o que Quanto que é Eu falei Cara Pra carregar Essa geladeira Aí é 100 conto Nesse trajeto 100 reais É Se precisar Da ajuda Do motorista Pra carregar Eu vi lá Que era casa Rapaziada Casa pra casa Coisa simples Eu falei Se precisar Da ajuda Do motorista 120 conto Aí você Tá ligado Eu sempre coloco A questão A ajuda do motorista Joga um Precinho maior Pode ser Até Por exemplo O cara Precisa carregar Um fogão Quanto que é O fogão E o trajeto Bem curtinho Rapaziada Pra não ficar Uma coisa Tão embaçada Até porque Aqui mano Ninguém vai querer Pagar muito Pra carregar Um objeto Só Um trajeto Curtinho Um fogão Mas você tem Que se colocar No lugar Do cliente Não tem jeito De você cobrar Muito Pra fazer Um trajetinho Curto Também Então pessoal Tá aqui O trajeto Pra entrega Deu mais Cinco Quilômetros Então totalizou Oito Quilômetros Praticamente O trajeto Trampinho Tranquilo Suave Precisou Da minha ajuda Pra tirar A geladeira Da casa Lá Aí eu levei O carrinho De carga Pra facilitar Tinha só Um degrauzinho De escada Aí eu falei Pro cara Mano Só segura A geladeira Atrasar Pra não Bater Nos degraus Com o carrinho Mesmo Descer a escada Devagarzinho Era só Dois degrauzinhos De boa Rapaziada Então aqui A entrega Vai pro Jardim São Luís Certo? Eu atendo Hoje Rapaziada Taboando a Serra Embu das Artes Campo Limpo Vila Sônia Vila Andrade Capão Redondo E Jardim São Luís Jardim Capelinha Às vezes Depende muito Mas Eu prefiro Até o Jardim São Luís Que são regiões Mais próximas Da onde eu me localizo Rapaziada Até porque Se você Nessas regiões Você não consegue Forçar muito O valor do frete Para Transporte De apenas um item Entendeu? Então Hoje Eu só trabalho Nessas regiões Não atendo Itapcírica da Serra Que é longe Como origem Eu falo Rapaziada Esses locais Mais longe Como origem Por exemplo Se há um serviço Local Em Itapcírica da Serra Acaba não compensando Eu ir até lá O cliente Não vai querer pagar Mas se eu for Retirar Itapcírica da Serra Para trazer para o tabuão Ou pegar no tabuão E levar para Itapcírica Eu faço Só preciso entender Mais ou menos Como que funciona A pegada Puxa Pensei Para entrar aqui Era o certo Entrar aqui Mas dá para ir por aqui Mesmo que o cara Está indo na frente Eu coloco no GPS Para ver se o endereço Vai bater Entendeu? Se meter o louco E levar para mais longe Já falo Cara Não foi isso cobrado Não foi isso O combinado E a gente já cobra Um pouquinho a mais Se sair fora Do trajeto Que eu já tinha calculado Isso também Pode acontecer muito Para quem O pessoal Que já trabalha Há mais tempo E acompanha Sabe que acontece isso O pessoal passa Não é no jardim tal Aí Senão beleza É É que é assim Rapaziada O ideal É que o cliente Envie os dois deles Tem cliente Que fica com Receio de enviar Logo de cara Os dois endereços Aí ele só envia O endereço De retirada E envia O bairro De destino E aí você calcula Baseado naquilo Que o cliente Enviou Se sair fora Daquele bairro Você não precisa Nem falar Para o cliente Antes Tá? Não precisa falar Tá tudo registrado No whatsapp Por isso que eu prefiro Mil vezes Atender pelo whatsapp Do que quando o cliente Liga Tá ligado? Eu não gosto De atender Ligação do cliente Para tratar De negociação De frete Eu sempre Impulpo O cara Colocar no whatsapp Para poder Ficar o registro Do serviço Ali Ah não Não foi isso Combinado Tá aqui no whatsapp Aqui ó Tá aqui ó Você falou Que era tal bairro Na hora de levar Aqui o cara Passou do bairro Mas era Baio colado Fica a seu critério Cobrar ou não Geralmente Eu falo Não Dá mais 10 reais Que não foi o combinado 20 reais Pelo menos Um pouco da gasolina A mais Tá ligado rapaziada É importante Fazer isso Então você já tem que pensar Também na sua cabeça O valor O valor do frete Que eu cobrei Tal quilometragem Se passar disso Quanto que é Mais 10 reais 20 reais Sei lá Você tem que pensar Nisso também Entendeu Aqui tem Uns prédinhos De Jardim São Luís Rapaziada Bom Bora que bora Tá chegando Falta 1,7 km Mostrando pra vocês Esse serviço Na prática Ó O trajeto Tá batendo certinho Com o que foi enviado Aqui Ao menos Por enquanto Já fiz muito Trampo aqui Rapaziada Nesses prédinhos Aqui Do Jardim São Luís Problema aqui Que não tem elevador Não Meu querido Ah não Bom Pelos que eu fiz Pelo menos Né Pelos que eu fiz Pelo menos Não tinha elevador Não Tudo na escadinha Mano Tudo na escadinha Rapaziada Esses prédinhos Aqui Aí na questão De regional Pessoal Puxa a quantidade De população Que tem Em cada local Na sua região Eu vou tentar Puxar No Google E vou colocar Aqui do lado População De Itabuã Da Serra População De Embu Das Artes População Do Campo Limpo População Do Capão Redão Só esses Só esses quatro Aí Vou puxar E vou colocar No canto da tela Pra vocês verem Cara É muita gente Rapaziada Muita gente E é muita demanda Se você não Tá conseguindo Cliente Na sua região Realmente É porque Você não Tá divulgando De uma forma Correta Tá ligado Na hora que você Acertar a mão Já era Acertou a mão Já era Rapaziada Vou deixar Esse vídeo Na íntegra Tá rapaziada Ele completinho Aí O mínimo De corte possível Pra vocês Ó Pessoal Aqui ó Aqui é onde Eu trouxe a motinha Lá pra fazer O alinhamento De chassi Rapaziada Nessa rua Aqui ó Como que é o nome Dessa rua Aqui Mas é Ixi Esqueci o nome Dessa rua Aqui Mas aqui É do lado Do centro Empresarial No Jardim São Luís Aqui Deixa eu ver Se o bagulho Vai dar Pra mostrar Pra vocês Onde que é A A Fênix Alinhamento De quadros Ó Não sei Se vai dar Pra vocês Verem No vídeo Tem uma moto Azul Daquele lado Ali ó Ó É bem aqui De esquina A empresa É aqui dentro Aqui Tem uma parte De motinho Lá Pelo que eu Tô vendo Aqui Vai pra um Vai pra um Negócio Comercial Dele aqui Rapaziada Nessa região Aqui tem Bastante negócio Comercial Beleza Vou descarregar Lá Bom senhores Trampo finalizado Daí Vocês acompanharam Na íntegra Praticamente Aí essa Transportezinho De geladeira Partiu pra próxima 120 conto Na conta Rapaziada Fechou Então espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Me perdoem Aí Pelo primeiro Trecho do vídeo Aí a câmera Fica meio de lado Só fui reparar Mesmo agora Rapaziada Agora eu acho Que ela tá Tá até balançando Um pouquinho Mas eu acho Que tá Melhor Pra vocês Assistirem Aí ó Joga o box Aí meu filho Transportezinho De cama Box E é nóis Rapaziada Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau Fui Tchau Tchau